Se eu bota a piroca, ela corte pra fora Se eu bota a piroca, ela corte pra fora Toda hora taraja Dona X, tá fazendo ao mesmo movimento Tu tira e bota, bota, tira a piraca de dentro Trava na pica, trava na pica, trava na pica Ela trava na pica, ela trava na pica Mostra pra mim que tu sabe fazer Trava na pica, ela trava na pica, ela trava na pica Vou te pegar, te rasgar, te furar Até chegar na porra do teu útero Só não fica enchendo meu saco Senão eu vou ter que trocar de número Vou te pegar, tá, tá, vou te rasgar Vou te furar, tá, tá, até chegar na porra do teu útero Vou te pegar, tá, tá, vou te rasgar, tá, tá Vou te furar, tá, tá, até chegar na porra do teu útero Eu só boto a piroca, ela corte pra fora Se eu tira a piroca, ela corte pra fora Se eu tira a piroca, ela corte pra fora Toda hora tá na dona X, tá, fazendo a minha mão o movimento Tu tira e bota, bota, tira a piraca de dentro Tu tira e bota, bota, tira a piraca de dentro Trava na pica, trava na pica, trava na pica Ela trava na pica, ela trava na pica Vou te pegar, te rasgar, te furar Até chegar na porra do teu útero Só não fica enchendo meu saco Senão eu vou ter que trocar de número Vou te pegar, tá, tá, vou te rasgar Vou te furar, tá, tá, até chegar na porra do teu útero Vou te pegar, tá, tá, vou te rasgar Vou te furar, tá, tá, até chegar na porra do teu útero Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau Tchau Tchau